Dia 21 de junho foi inaugurado em Montenegro o gabinete de assistência judiciária e da clínica integrada de psicologia da Unisc. A partir de agora a comunidade montenegrina pode ser atendida gratuitamente no centro de Montenegro pelos alunos estagiários que vão estar sempre acompanhados de um professor responsável. Nós estamos muito felizes como universidade comunitária de inaugurar esse ambiente porque os dois cursos, o curso de direito e o curso de psicologia, eles possuem uma carga horária prática bastante alta e a prática ocorre em cima de problemas sociais, em cima de problemas que ocorrem nas comunidades onde nós atuamos, neste caso aqui de Montenegro. Então, por exemplo, o gabinete de assistência jurídica, ele faz um atendimento da comunidade nos problemas mais variados possíveis dentro da área de direitos e da mesma forma a psicologia. O novo espaço fica localizado na rua João Pessoa. O atendimento no gabinete de assistência jurídica acontece de segunda a sexta-feira, da 1h30 às 5h30 da tarde e o atendimento na clínica de psicologia integrada acontece de segunda a quarta-feira, do meio-dia e meio, às 15h para 7h da noite. Os agendamentos devem ser feitos por telefone ou presencialmente. Os alunos a partir do oitavo semestre no curso de Direito, eles vêm para cá, fazem duas horas semanais cada um desse atendimento, atendem pessoas da comunidade, pessoas que não têm condições econômicas de por si só constituir um advogado ou pagar custas processuais, podem ter esse atendimento aqui, basta marcar um horário e a gente está colocando esse serviço também à disposição de toda a comunidade de Montenegro e não só de Montenegro, mas também de todos os municípios vizinhos que fazem parte da comarca de Montenegro. Tem duas importâncias muito grandes, primeiro que o aluno de psicologia veio fazer o estágio aqui, então é importante para a formação dele e a segunda é que a comunidade comece a ter acesso a um serviço que não costuma ter em outros locais, que é o acesso à clínica de terapia, de psicoterapia. Pós pandemia a gente está vendo as escolas, a gente não está legal, foi um momento muito difícil e aqui eles vão poder encontrar atendimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.